Música Meus amiguinhos e minhas amiguinhas que acompanham semanalmente o nosso quadro Tegs BBA Pela primeira vez nesse programa, vamos ter o dissecando as rimas Cara... É foda mano, o bagulho é doido Não sei nem o que dizer Pra quem não sabe, eu trouxe esse convidado especial aqui Chamado Rabi H-A-B-I Já erramos o nome dele, tá? Ele ficou bravo Porra Rabi, não é com R não, cara Culpa desse cara aqui, ó É foda mano Acontece, acontece Mas meu, eu queria saber E o Brasil que viu a rima no Tegs da semana aí que passou Aonde você soltou umas rimas Meu, que onda era aquela bro Que onda Nem eu sei, mano Nem eu sei que porra que foi isso aí Sem maldade É... Foi uma ondazinha, tá ligado? Num chazinho de bordo Que a gente faz assim, tá ligado? Na xícara e pá Nada ilegal Tá ligado O Bob Marlezinho de fundo E também aquele famoso Corotinho, seu amiguinho Vamos brincar Oi, seu Corotinho, seu amiguinho Vamos chá, pá? Então vamos ver aqui a teoria da conspiração de Rabi perante o Apolo É numa batalha que foi na batalha do Ana Rosa, que era em São Paulo Tá ligado? Na linha da Rosa de metrô Salve, Balweb, vulgo Cid de São Paulo É nóis Balweb é apresentador lá, né? Organizador e apresentador Satisfação Balwebzera, batalha do Ana Rosa Mano, saiu naqueles bônus, tá ligado, mano? Daquelas rimas chapadas Onde ninguém acreditava Nós trouxemos o mitozito do Canal 1, 2, tá ligado? Que os caras que gostam de fumar a cera O cara falou Mano, eu entendi a rima desse cara Mas o Brasil inteiro não entendeu Por favor, cara Vamos dissecar aqui E saber o que o Rabi falou nessas rimas E ele vai explicar ao vivo e a cores pra vocês Quem quer batalhar a voz do quê? Sanky! A terra é plana não Ela é oca A terra é oca, mano O bagulho é doido, tá ligado? Tem uns reptilianos lá no centro da terra Eu vi isso aí no YouTube E se tá no YouTube é verdade Reptiliano? É, esses bagulho de teoria das conspirações, tá ligado, mano? Umas épocas antes Eu tava vendo os bagulhos aleatórios no YouTube E eu parei nisso, tá ligado? Aí já tinha tomado chazinho de bolo Fiquei prestando atenção no bagulho E aquele bagulho ficou na minha mente, tá ligado? Aí chegou nesse dia Tive o momento de falar Que o menino Apolo aqui Vem aqui, menino Vem aqui, menino Apolo Tinha falado de Freud Um bagulho assim, tá ligado? De Freud Freud, Freud é terra plana, tá ligado, mano? Eu falei, a terra não é plana A terra é oca Mas a teoria nova é que a terra é com o rosto do Faustão Tá ligado? É que tem os bagulhos lá no centro da terra É desse jeito mesmo que a vida chega e prospera Que é isso mesmo que eu já sei que falo É que dentro da terra, minha parça, logo tem uns dinossauros Eu volto já falando Deixa eu voltar já Viaja uns desde a terra Lá vai ter os dinossauros O mitozito falou sobre a teoria Dos fósseis Que debaixo da terra Tem os fósseis dos dinossauros Que hoje são ricos em petróleo É isso mesmo? Nem é mano Eu assisti Viaja ao centro da terra Aí também trobei o Jafar e Latirax Os girassik parkus, bagulho doido Tá ligado? É sobre o que? Mano, eu trobei o Jafar e no centro da terra Tá ligado? O bagulho é doido Vamos lá, vamos continuar Eu já estive lá Não consigo entender Você não entendeu o que eu faço na levada Fazer um disco em denúncia na biqueira Que a maconha tá estragada E esse chazinho de bunda aí Que onda foi essa Que onda aí, mano? O bagulho foi tsunami Tá ligado? Mas aí, Mr. Hub Você disse que essa época Você era o cara do mundão Eu era o cara do mundão Adorava um chazinho Adorava um álcoolzinho Tá ligado? Agora você tá tranquilo Agora eu tô tranquilo Só no cigarro O demônio do cigarro oculto O bagulho é doido Fazer o que? Como que é? O demônio do cigarro oculto Só pra quem assiste Naruto aí Fala devagar as letras aí Me contrata, Luciano Hulk Errou Tchau Tchau Beijo pra minha mãe Estamos aqui com Apollo MC O único MC japonês da batalha da aldeia Que eu vi até hoje Certo, mano? Eu gosto de falar isso Porque, mano, tem que ter mais MC japoneses Cara Só 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 total Olha que doido Probeza total Mano, fala aí seu nome Que você acabou de falar aqui Meu nome é Rogério Cauí do Santos Eu nem amo Apollo por quê, cara? Ah, porque Aqui eu ia limar como? MC Rogerinho? Na época do DJ Rogerinho? Saiu louco Aí eu batalei duas vezes Com o vulgo de Rogério, tá ligado? Meu nome mesmo Nossa, MC Rogerinho? E nas duas eu levei o ataque E falei Não sei o que DJ Rogerinho Eu perdi a linha, mano Fiquei puto Aí eu falei assim Ah, vou escolher um vulgo diferente Aí eu gostava de mitologia grega E botei Apollo Por causa do deus da mitologia grega Ó, pode querer Aí pelo menos eu levo outro tipo de ataque Mas não é o DJ Rogerinho, tá ligado? E o Apollo é deus do quê? Deus do sol Deus do sol Ó, que louco, hein, mano? Cinco rimas fodas do Apollo na BDA É isso, vamos aí Vamos ver o que está com nós Mano, você merece, cachorro Merece estar aqui Você merece estar aqui, ó Cinco rounds absurdos Do Apollo na BDA Tá ligado? E eu falando bosta Com a cara do Apollo Tipo assim Apollo vs Gomes Nossa, o Gomes chegou pesado Entre o estado alto, tá ligado, mano? Edição 147, mano Você lembra desses rinhos aí? Essa batalha foi foda, mano Todas as batalhas dessa edição aí Eu guardo com carinho Que essa edição aí Das quatro aldeias que eu ganhei É a minha preferida, né, mano? Então essa batalha aí Eu sei que foi monstro Ei, eu não tá ligado que agora Apollo já encaixa com o beat No limite, meu mano Agora você perde o combate Porque na verdade, mano É Hello Kitty Cat Porque na batalha Gomes Tá tomando chocolate É o que acontece, mano Eu não tá ligado que Mano, agora esse cara é o infeliz Como eu sou o Santos O mau chocolate avião Sou 14 bis Só que você não é sagaz Que contraditório Seu avião é 14 bis Só que quando voa Não perde mais Eu pra entender O que eu tô fazendo Eu pra entender, meu mano Que aqui é treta Você é o pit net Eu sou o pit rap Sou a mini Meu o pit é papel e caneta Ei, o pit net é meu caneta É MC da papel e caneta e coração Só que a batalha de proviso Eu aviso Você é papel e caneta E decoração Mano, assim que funciona Tá ligado que eu tô eficaz Porque rimando, mano Você tá ligado Santo dos monstro demais Só que você saca que é reveria Eu sou o Santos Carlos Drummond Porque hoje eu mando minha poesia Você não entende Como é que eu tô fazendo Saca que você tá panguando É decoração Eu sou decoração Quando eu rimo Sempre tô voando Não, ele nunca tá voando Você tá ligado que rimando Agora você tá descalço Porque na verdade Tá em modo avião Eu tô em modo foda-se E você tá em modo falso Tá ligado, mano Rimando comigo agora Você é song Porque na verdade Esse aqui é maconheiro De avião chapo no bong Rima é repetido Deu pra entender Que eu tô fazendo É só para dar Missão cumprida Você acha que me ganha Mas sabe que a sua vida é perdida Você é kit melody Falsete que mina perdida Não, não sou melody Tá ligado, mano Que cê tá fudido Por isso que a polô Vai chegando Rima no meu mano Você sabe que na batada Tá iludido Porque eu não sou falsete da melody Tá ligado Que eu boto o beat em sincronia Na verdade, mano Eu sou Beethoven Mandando a sétima sinfonia Uma bolsa Essa batalha foi pra Abbo Gomes Aí, mano Sem maldade Bichão monto do DF Aí na torcida por ele também Pro nacional Aí, tá ligado Só speed, véi Só speed flow Cês mandaram, véi Ah, o beatzão De ligas em pares ali Tá ligado O bagulho é Dá pra mandar um flow Mais acelerado Aí Como é uma habilidade da hora Que dá pra Mano, é muito difícil, cara É muito difícil Modar speed flow É que é 880, né, mano Ou você faz o negócio direito E vai dar certo Combinando com a rima Encaixando Ou você vai tentar fazer Vai se embolar E aí já era Afromax Versus Apolo Esse Afromax Chegou com umas rimas inteligentes Não foi? Esse Bichão é inteligente Bichão é muito inteligente mesmo, mano De verdade Conheço ele lá da batalha do Terminal De Carapicuí Vamos, salve pro Terminal também Que é o colo lá direto Salve, salve, mano O Chira Afromax eu lembro Que ele manda umas rimas boas, velho Mas vamos ver qual que foi Que eu não lembro direito, tá ligado? Mas eu lembro que ele é bem inteligente, mano Falou de Leviathan Mas você é cuzão Espero que na sua mente Leviathan Que tá em modo avião Aê, pra mim, mano O cérebro dele pifa É avião Sua postura é de lá Minha califa Não é minha califa Eu rimo, vai com Deus Por isso é diferente Eu tô mandando aqui pros meus Porque cê tá ligado Minha essência de Exu Não adianta vir peitar Se você é só um Deus ebu Eu não sou um Deus ebu Ele já tomou no cu É avião As rimas dele Não sobe nem com azul Aê, que o Apolo te mata e te deixa de chavado Aê, que o Apolo te mata e te deixa de chavado Cê não tem sagacidade E quando todas as suas rimas são tudo repetida Mano, eu prefiro manter criatividade Ele mantém criatividade Falou que é repetida Cê não entendeu, maluco Aqui nessa batida Agora cê não entendeu que eu sou freestyleiro Repetida igual figurinha Mas eu completei dois álbums inteiros Nossa, escapou bem, velho Essa batalha foi moto Mas não é fita é o quê? Essa aí é a primeira vez que eu vi De completar dois álbuns Foi criativa, hein, mano? É, babui o quê? Cê já tinha soltado alguma vez? Não, não Cê pensou aí na hora? Na hora, babui ali Muito louco, cuzão Ali é a dificuldade Porque, mano, o cara fala que você manda rima repetida E cê concordou, tá ligado, ali? Eu falei, carai, como que eu ia fazer pra sair disso? É, que aí cê vai Faz uma concordação Mas concordando, mudando o que ele falou Não, barco, mas esse daí Cê deu uma exaltada Repetir dois álbuns Mano, eu já fiz isso na juventude Não de repetir algo Mas de completar duas coleções de taz E vender a outra, tá ligado? Ficar com a mais novinha E vender a coleçãozinha mais velha, mano Aí, o que eu fazia? Comprava salgadinho E aí, o bagulho não dava nem... Mano, que burrice do caralho, mano Mas é isso aí Mas tem que saber escapar das situações Que, por exemplo, ele jogou um assunto, tá ligado? De matemática, o bagulho o quê? Não desenrola em matemática Já peguei isso aí fora Você tá querendo pagar de professor E me ensinar, tá ligado? Ah lá, mano Mike vs Apollo Nossa, esse aí foi o dia que você se destacou mesmo Que você chegou com dois pés mesmo, né? Primeira vez que eu consegui rimar bem na aldeia Que eu me sentia à vontade assim, tá ligado? Essa edição foi mostra Essa daí eu... Foi a primeira, né? Foi da hora Da hora, vamos ver, família... Você falou que é a Enrique Knotch E eu dou um Halo Você não entendeu que eu sou o MC Eagle É o Procarray Taylor Maluco, sei lá o Hatch Agora já suscita Aqui eu sou o Candomblé Led Zepp Lintra Mano, você não me conhece porque você é um cuzão Vai vendo se é verso Aqui nessa sessão Tá ligado no nacional Você fuma uma sativa Tipo de MC que não aceita uma crítica construtiva Parece a Enrique Lutera Se rimando com o Apollo Você é um desgraçado Analista da Globo Na mente expande É porque eu sempre tive o sonho de matar o dono da casa grande Esse round foi monstro, mano Sem maldade Mano, você usou referência de umbanda Mano, de Sleep Knotch Que o Corey Taylor é o vocalista Junto com o MC Eagle, tá ligado? Porque o MC Eagle tem uma música que é flow com o Ray Taylor Tipo aí eu sou duas de trap e uma com rock, tá ligado? Led Zeppelin Já junto com o Zepp Lintra, tá ligado? Que é a entidade da umbanda Aí a última também foi tipo uma referência dupla, né? Um duplo sentido Tipo que ele citou que eu falo que eu era comentarista da Globo Eu falei, se eu sou comentarista da Globo É que eu sempre tive o sonho de matar o dono da casa grande Casa grande que é o comentarista E o Jungle, o Jungle Livre, né, mano? É, junto com a casa grande Caraca, velho Mano, tem que ter uma dissertação nítida ali, velho Conhecer de todos os assuntos pra interpretar bem, tá ligado? Você vai com a galera e fala Tá ligado, mano? Mas, mano, muito inteligente, velho Sua maior qualidade Eu acho, mano, que sua maior qualidade São essas rimas que você carrega Muito conhecimento, tá ligado, mano? Então, velho, a inteligência vai sobressai várias É, como posso dizer Brincadeirinha sem graça, tá ligado? Os caras vêm com umas piadinhas Meio passa e dá no meio, tá ligado? E também, às vezes, as pessoas entram em um assunto Tipo, que elas sabem superficialmente o assunto Aí abordam o tema na batalha Às vezes pega um MC que sabe mais, tá ligado? Aí você vai aprofundando E a pessoa vai se enforcando sozinha, tá ligado? Apollo vs Big Mike Grande final Mano do céu Eu falo pra ti, velho Antigamente, velho A gente colocava os tags bem As rimas mais antigas O da hora é que a gente tá trazendo As batalhas de atuais, tá ligado, mano? As batalhas de agora Do momento Que tá tendo muita rima boa, cara Muita rima foda, velho Vamos conferir isso daqui, velho Vamos conferir isso daqui Vou te batendo, meu mano Você tá ligado Rimando contra você Eu já me aplico Ele falou do Vasco Tem o presidente Vai morrer pobre Enquanto eu rico Você tá ligado, meu mano E agora você não decepcione Falando simples Tem a Lisa Que toca saxofone Minha letra, saxofone No saxofone Tá ligado que você quer falar do Vasco Agora eu vou casando com o beat Você não entendeu, meu mano Minha rima te expande Mais do que TNT Eu sou o Roberto Dinamite Não sou o Roberto Carlos Tá ligado que agora Eu vou rimando esse que eu embalo Só que você tá fodido, mano Você vai ficar ouvindo a viu Você é só Roberto Carlos Ah, eu sou o Roberto Carlos Tá ligado, rimando Eu faço jus Ele falou Dinamite É Dynamite Porque eu rimo igual Daio Cruz Ah, você tá ligado Já era por ser E agora você já vai perder Desculpa, mano Rima boa Contra o Pink Não vai desenvolver Não, eu não vou desenvolver Tá ligado, mano Que você fala até de cruz Só que o Apolo Já vai chegando, meu mano Rimando Agora as ideias Ele já conduz Só que você não entendeu Você pode falar até de cruz Mano Rimando Agora eu não me amarro Porque o Apolo Quer ganhar as batalhas de tradicional Vou ganhar o Santa Cruz E eu nem falo de carro Tá ligado que eu faço rima Eu falei do Vasco Ele fica no vice E no Santa Santa Cruz Maltina Você tá ligado Já era Tá ligado Que você não tolera Supa, mano É o Pink Rimando Só se você tiver Aqui no Rabela Na verdade, mano Tá ligado Que você quer falar Pra mim Que é Santa Cruz Maltina Só que na verdade, mano Você é lá Dos Parkers Da Maltina Mano Eu errei a rima Tá ligado, mano Que rimando Agora não é sem drama Porque eu posso errar a rima Tem mais duas partes Tá ligado, mano Que depois você não reclama Só que não conta Com a sorte, meu mano Que eu te espanco Aqui no meio do povo Falei Maltina Na verdade é Maltina Porque esse cara é um baba-ovo Outro Maltina, meu mano Tá ligado Que estou desenvolvendo Ouve Maltina E achocolatado Você vai perder Isso aqui Tô dizendo Na verdade, mano Não tá dizendo Você sabe que é Nescao radical Você sabe que eu é a fã Porque na verdade É Nescao radical Você é radical MC de Webcam Os caras soltam o tap O Apollo invoca a recade Dropa no beat do Spike Só que você se fudeu Você Webcam Você dropa no beat do Skype Dropa no beat do Spike Você tá ligado, mano Que agora vai perder Ele falou Webcam Meu mano Você sabe Não vai desenvolver Na verdade Outra fita Que agora aqui Eu te mato Eu sou zagueiro Sujo Meu mano É Webcama de gato É Webcama de gato Você é zagueiro Eu sou inteligente Eu sou poeta Cantor e zagueiro Eu sou Gilberto Gil Vicente Mano Me paciça do chão Tá ligado Que você estaria já votando O que eu apare Gilberto Gil Vicente Te mato Pro alto da barca do inferno Essa batalha sou Pro alto da barca do inferno Aquele livro Muito antigo Que fala da história Dos portugueses Uma parada assim É uma história Tipo Uma peça Do Gil Vicente Que é Como se fosse uma história Das pessoas Que vão pro inferno Ou pro céu E eu já assisti um teatro Com essa parada Da primeira vez Que eu vi O alto da barca do inferno Eu fui numa peça de teatro Quando era menor Tá ligado Da minha irmã Da minha irmã Da escola dela Assim Aí eu vi Ficou na mente O bagulho Caraca Essa batalha aí Mano Acho que minha favorita Pelo jeito que foi Tá ligado Tipo assim Na final No terceiro round Eu me enrolei Na rima Falei Tem mais duas Pantilhas Mas eu prometi Falei Tem mais duas Pantilhas Depois não reclama Ali O bagulho Foi Essa é braba Essa é braba Eita danado Apolo vs Felipe Mano Eu não lembro Dessa batalha Essa é braba Essa é braba É muita coisa Que acontece Cara Eu tenho Acho que problemas Também Eu acho Que é a mesma coisa Do Habib Do Habibs Eu tenho Eu tenho O mesmo Problema Que o Habibs Vamos que vamos Satisfação Mano O Habibs É nóis Cachorro Eita A família Mano Querendo quebrar O estúdio Mano Mano Tá querendo Quebrar O estúdio Desculpa Isso Tá vendo Isso daqui Rapaziada Ele tem alguma Coisa contra mim Não é possível Mano Mano Você falou Até Do Jedi Você cai Claro Mano Nunca Você vai Ganhar De mim Porque Sem maldade Eu Que sou Samurai Corta você Com a espada E me Chame De Ronin Sério Acho Que você Nunca Entende Mano Sem maldade Eu já Te expulso Porque eu Falei Até de Rolim Só que Você Ouviu Orlin No Puxo Cala a boca Mano Rimando Contra o Apollo No trap E agora Soca Sakai Que adianta Agora Eu causo Seu fim Você é Samurai Ronin Sou patente Mais alta Sou Batossai Maluco Você Sabate Sai Rimando Com Apolo Sabia Mas pra Catarina Então vem no beat Que eu te mato Sozinho Sério Acho que não entende Porque eu vou rimando Agora você é mongol Você vai se fuder Vai pro BBB Porque você não é Cala a boca Mano Falou de BBB Rimando Esse cara é mó cuzão Sabe por que é BBB Eu sou funk Eu sou PP da VS Vai tremer Ao som do paredão Agora o Apolo te bate Por isso meu mano Você tá ligado Que rimando comigo Agora sua rima Já entrou nesse descarte Mano Você fala até Do PP da VS Mano Agora Na ideologia Porque você vai rimar Comigo Agora você é Pate varia Porque você quer falar Do PP da VS Ele também rima Num trap Mas aqui é pipoco Porque sem maldade Mano Prata marica Eu boto fogo E aí taxa um pouco Ele acha pouco Rima no meu mano Tá ligado É PP da VS Eu bato nesse fudido Aí vocês compara a diferença Quem é puro voodoo E quer perfume de bandido Aê Sem maldade Essa foi Ai 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 Da katana Katana é a arma Dos caras lá Da samurai Katana A rima dos outros Essa foi louca Foi foda O Felipe Puxou logo o assunto Do funk Bem do MC favorito Que eu gosto Do funk Que é o PP da VS Quem não conhece Aí família Sem maldade Quem não conhece Tá de toco Bixão é morto Mais brabo Mais brabo Eu acompanho muito A cena do funk Mas mesmo assim Até pra quem nem conhece Mano Porque fez ali a referência Que ele tem uma música Perfume de bandida Eu falei pro Felipe É A diferença de quem é puro voodoo E quer perfume de bandida Aí foi É esses trechos Tipo assim Eu já tinha ouvido os trechos Das músicas Mas eu não sei quem é que é o cara Tá ligado Porque as músicas nós ouvimos direto por aí Mano moleque Cada um pra caralho Mas os nomes assim Dos artistas que soltam Essas músicas Eu já não acompanho Mas pode falar Que essa batalha minha com o Felipe Aí mano Foi muito da hora Foi da hora demais Boa velho Tipo A vibe da galera O jeito que eu levo O jeito que vocês levam Conduz o público Ah Aí mano Um orgulho Vocês são foda Aí os moleque saiu daqui Pela primeira vez Do estado Tá ligado Chegou lá no Espírito Santo Com uma competição A nível Tipo Alto Só esse monstro Quem que tava lá Cavate CH Dudu 90 Quem mais que é um moleque bom Que você viu Que se destacou lá Salvador Foi que foi com nós Mas de lá Tem vários mano Cronos Lucazin Guerra Tá ligado Uma mina que rima muito Lá não conhecia Fiquei de cara mesmo Tem vários MC do Espírito Santo Que é sem palavras Marco também Muito bom Tá ligado Mano que sua ideia é relevante Pode botar grills Pode botar grills Que adianta um sorriso fascinante Sem uma ideia brilhante Mano Assim que funciona Tá ligado que agora mano Eu vou rimar inteligente Eu não ligo mano Você pode botar grills Que isso é artificial Eu sorrio bem naturalmente Isso é superficial Isso é superficial Mas é bem diferente Isso não pode par É porque eu não ligo pra dinheiro E agora que eu tenho Por isso eu faço questão de gastar Então As pessoas não tem nada tão aí E agora porém eu vou abandonar o povo Eu já tive meses Sem ter uma comida na mesa Por isso que agora Todo mês é putinete Eu concordo Tem que gastar o dinheiro Mas você não esqueceu Dudu Que essa porra de tempo voa E se for gastar o dinheiro Gasta com o necessário Eu compro um carro pro seu pai E uma casa pra sua coroa Ele comprou Mas rimando agora Eu tô no pique Ele quer comprar o grills Vai pra epistar Já esqueceu que foi o ice Que quebrou o titanic Que quebrou o titanic Foi o gelo Mas você aí tem uma cruzão Por isso que eu aqueço Toda a luz moderna Tu peço na vida Mas o gelo persiste no coração Então você pode até voltar Mano você fala de joia Tá tudo bem É porque pra preto Isso é vitória também Não brinque de carros Que não se deu Eu nem critiquei E que você nunca viveu Você não entendeu Que você se fudeu Não sou M&A Aqui eu mando bem Se for para ser branco Eduardo tá deu Oi Assim que funciona Para de ficar nervosinho Você tá bravinho Porque na verdade Você é fusão Igual Roberto Só que o apelo É Eduardo Marinho Você é louco Eita porra Você conseguiu levar Levei Levei Mano Dudu é um moleque Sem palavras Muito bom de rima Assim mano Quando eu nem rimava Já conhecia Já acompanhava Tá ligado Os moleque lá do Espírito Santo Aí quando eu fui batalhar com ele Mano Eu falei o que Cheguei até aqui Semifinal Estou em outro estado Mano Tenho nada a perder Tem que dar meu máximo No primeiro round Eu levei um corinho Da hora Eu falei Ah mano Não vou vir aqui a toa Passar de cor adjuvante Tem que rimar Você começou atacando Primeiro Aí ele deu uma mação Na resposta Mas mano Independente Independente do resultado Essa batalha É uma batalha Que eu gostei demais Porque o moleque é brabo O currículo Você pode falar Eu já ganhei no Dudu Poucos conseguiram É um moleque referência Um moleque muito brabo Na rima Espírito Santo Nível dos MC Muito alto Muito foda Então mano Gostei de agradecer Moleque Agradecer A oportunidade De aparecer no Tags BDA Só brabo E você gosta de algum jogo O único jogo de videogame Que eu jogo É o FIFA Mas como eu não tenho videogame Tá ligado Você vai vir aqui Jogar o FIFA Dos MCs Tá convocado Aí eu vou na casa Do meu parceiro Às vezes jogar Sempre tomo um esculacho E você já tá inscrito No canal da StreamCraft Lógico Live colocando Dos caras jogando Os joguinhos lá Fala tu galera Mil inscritos No nosso novo canal Da StreamCraft Com live de games Vai ter o novo FIFA Dos MCs Você já tá convocado Tá ligado E mano Vai ser massa Sigam as lives De segunda a sexta Eu, Alvarenga e Yuri Estamos transmitindo as lives Daquele jeitão E mano É todos os tipos de jogos Desde videogame Até os de tiro Que é Fortnite Free Fire Counter Strike Mano Tudo que você pensa Mano É LOL É Cyber Hunter Mano Sei lá Família É o seguinte Vamos fazer aqui A última Da campanha Do Bob com cabelo Você Que quer ver o tio Bob Com o cabelo Vai lá no Instagram Do Pimenta Que vai aparecer aqui E enche o saco dele Pra ele colocar cabelo Que eu tenho certeza Que semana que vem Tem surpresa aí Tá ligado E mano Vocês imaginam Como que vai ficar Essa caraquinha aqui Com o cabelo Mano O que que vocês querem Galera Você quer cacheado Vocês querem o blindadão Vocês querem o que Vocês querem o cabelo De metaleiro O disfarce O disfarce Mano Zé Curubu Porque tem cabelinho Aqui do lado Então já dá pra fazer O Zé Curubu Tá ligado O Zé Curubu Eu nunca montrei você Mano Será Então família Todo mundo Deixa o saco do pimenta E fala Bob com cabelo Hashtag Lá no Instagram Na última foto dele Demorou E meu É o seguinte Quem vocês querem Ver no Tags BDA Da semana que vem Salvador Ou Big Mike Vamos fazer uma enquete Na nossa comunidade Agora que você acabou De assistir o Tags Corre lá na aba Da comunidade Do nosso canal E coloque lá Quem você quer No próximo Tags Salvador ou Big Mike Firmeza mano E curtam aí mesmo Temos aí a meta De 15 mil likes Estamos sendo bem Modesto Porque nós contamos Com a bondade Do coração de vocês Tá E comentem aí também Quem vocês querem Nas intros Tá joia Porque daqui a um tempo Família Vocês vão ver muito O Bob com o cabelo Nas introduções Nós vamos fazer Umas performances Eu vou roubar a cena Com o meu cabelinho Porque eu mereço Essa careca aqui Merece uma valorização E poucas ideias Tamo junto É nóis Siga o Apolo No Instagram Apolo.nc Certo Tamo junto Família Tá ligado Daquele modelão Salve pra todo mundo Que me acompanha É nóis É nóis Porra É Tags BDA Uuuh